Olá, muito bem meus amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui em nosso canal mais uma vez, desde já nós agradecemos. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando o LP de Filinto e Inácio. O título de seu LP é Grão de Areia. E este LP que irá aparecer aí no cantinho da tela, é ele que nós iremos ouvir agora. Até mais! O que Jeová nos mandou, saudamos o povo de Deus, com a santa paz do Senhor. Nós estamos aqui, só um pouco de espaço, irão louvar ao Senhor, os irmãos Filinto e Inácio. Agradecemos a Deus, Jeová, que é o amor principal. Nós damos glória a Jesus, porque nós somos pentecostais. Cristo pregou o Evangelho, pelas cidades e aldeias. Irmãos, nas suas orações, lembre da tua grande areia. Cristo pregou o Evangelho, pelas cidades e aldeias. Irmãos, nas suas orações, lembre da tua grande areia. O Evangelho, pelas cidades e aldeias. O Evangelho, pelas cidades e aldeias. A direita de Deus, Ele se aceitou. O Evangelho, pelas cidades e aldeias. Foi preparar lugar, para nós lá em Sião Te prepare meu irmão, mas aqui não fico não Quando Jesus subiu ao céu A direita de Deus, ele se aceitou Lá no céu, os anjos cantam Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jerusalém é um lugar, que Deus preparou pra nós Cidade celestial, para mim e para vós Jesus Cristo é poderoso, ele está no meio de nós Quando Jesus subiu ao céu A direita de Deus, ele se aceitou Lá no céu, os anjos cantam Santo, santo, santo é o nome do Senhor 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 O poder de Jesus, poder celestial A igreja está pedindo o poder pentecostal O poder de Jesus, poder celestial A igreja está pedindo o poder pentecostal Te alegra, meu irmão, da glória sem cessar O poder está caindo, Jesus quer te batizar Te alegra, meu irmão, da glória sem cessar O poder está caindo, Jesus quer te batizar Em Jerusalém, a igreja se alegrou O Espírito Santo, no céu, fogo mandou Em Jerusalém, a igreja se alegrou O Espírito Santo, no céu, fogo mandou Te alegra, meu irmão, da glória sem cessar O poder está caindo, Jesus quer te batizar Te alegra, meu irmão, da glória sem cessar O fogo está caindo, Jesus quer te batizar Ele azorou e o poder caiu O soldado do rei Acasio, o fogo destruiu Glória a Deus, aleluia O Deus que é leal, é o mesmo rei Glória a Deus, aleluia O Deus que é leal, é o mesmo rei Elias e Elizei Muito tempo aqui viveram Elias foi arrebatado Pelo grande poder de Deus Glória a Deus, aleluia O Deus que é leal, é o mesmo rei Glória a Deus, aleluia O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei Homem sensato Joguei três crentes no fogo O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei E abedeneco O rei ficou abismado Também ficou com medo Vamos crer no Deus de Sadraque O Deus que é leal, é o mesmo rei O Deus que é leal, é o mesmo rei Deus olhando, não vi um justo Que a ele pudesse contemplar Jesus desceu da sua glória A este mundo para nos salvar Aleluia, glória a Deus Meu Jesus está neste lugar Aleluia, glória a Deus Deus, meu Jesus, está neste lugar Um belo dia, Jesus falou Quem crê em mim, nunca morrerá Se for fiel, até o fim Uma coroa do céu receberá Aleluia, glória a Deus Meu Jesus está neste lugar Aleluia, glória a Deus Meu Jesus, meu Jesus Meu Jesus está neste lugar Te prepara Oh igreja, pois o mestre logo voltará Quem não estiver vigiando, neste mundo sofrendo ficará Aleluia, glória a Deus, meu Jesus está neste lugar Aleluia, glória a Deus, meu Jesus está neste lugar A CIDADE NO BRASIL Eu quero mais o amor de Jesus Cristo O seu amor é quem pode me salvar Eu quero mais o amor de Jesus Cristo O seu amor é quem pode me salvar Amor perfeito só encontro em Jesus Cristo Ele é o Filho de Deus verdadeiro Antes eu era um pedido pecador Mas agora fui comprado pelo sangue do contigo Eu quero mais o amor de Jesus Cristo O seu amor é quem pode me salvar Eu quero mais o amor de Jesus Cristo O seu amor é quem pode me salvar Jesus Cristo é a videira verdadeira O seu pai é o Filho de Deus verdadeiro O seu pai é o nosso agricultor O seu amor é quem pode me salvar O seu amor é quem pode me salvar Paulo e o seu amor é quem pode me salvar Paulo e Silas quando estava na prisão Sinos a Deus começaram a louvar A meia-noite sobre o seu amor é quem pode me salvar Enviado pelo nosso Deus Jeová As portas da prisão se abriram O cacereiro quando viu que se mata Colocِ很多 do chão Sa Mas as portas da prisão e não tiraram Eu quero mais dar uma pequena As portas da prisão, Corcão mas pudesse C Transcrição, ладно, cita sugando As portas da prisão e não grated ihrer E o que farei para alcançar a salvação da minha alma? Porque somente do Senhor Jesus, que será salvo em tua casa. Aleluia, 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 somos salvos em Jesus. Aleluia, 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 somos salvos em Jesus. Em Babilônia se encontrava O rei por nome Belsadar Ele foi condenado a morte Com seus pecados praticar Belsadar deu uma festa A mil dos seus amigos Com as mulheres de corpo vindo Para cumprir a sua sina Então o rei Belsadar Olha a ação que ele tomou Mandou buscar as casas de um Do tabernáculo do Senhor Ao chegar em seu mensageiro Que trouxeram as casas do Senhor Belsadar botou bebidas com Para ele os governadores Belsadar com seus amigos Que veram muito o show Deram glória a Deus e de praça Deus e de cobre Deus e de Deus Belsadar botou o rio O primeiro gole ele tomou Quando ele olhava pra paredes Sua sentença Deus marcou Quando o rei Belsadar Irmão misteriosa de Deus Escrevendo a sua sentença Na parede do palácio real A sua mente focou Suas feições mudaram Seus negros se relaxaram Seu joelho batia um outro A rainha falou para Belsadar Ó rei tu vive para sempre No teu reino há um homem Que tem o espírito dos deuses Cujo nome é Daniel Trouxe o Daniel a presença Do rei Belsadar O rei Belsadar falou para Daniel Ó Daniel Eu daria a ti Cordões Dádivas E púrpuras Tu serás o terceiro Governador do reino Se tu me disser esta interpretação Daniel falou para Belsadar Os teus dons Ficam para tu mesmo A leitura que tá escrito Eu vou ler agora Meni, 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 meni Tequil, ufazim Contou Deus, o teu reino Hoje chegou o fim Agora rei Belsadar Escuta que eu vou falar Tu foi pesado na balança E você em falta está Belsadar com o seu forno O medo permaneceu Quando foi na mesma noite Com o rei Belsadar Morrer Morrer Muito obrigado Jeová Muito obrigado Jeová Que mandou o seu filho Nijeito Para os nossos pecados tirar Foi em Belém da Judéia Onde Jesus nasceu Os magos viram a estrela Que mostrava o filho de Deus Os pastores foram visitados Com muita sabedoria Encontraram Encontraram o menino Deitado Em uma estremaria O anjo do Senhor Mas José foi avisar Hoje para o Egito Porque o menino Herodes quer matar O anjo do Senhor A José foi avisar Hoje para o Egito Porque o menino Herodes quer matar O Egito Eu bolo Iugú O Egito Eu nord